Deputado João Ananis, como é que está a questão das mensalidades escolares? O senhor tem projeto nesse sentido? Bom, chegando ao fim do ano, esse é o grande problema dos pais de alunos. As escolas, quando eu falo escola, é toda a rede privada que vai do pré-escolar às universidades. Elas promovem reajustes bem acima da inflação. Isso foi matéria, inclusive, em vários jornais no Brasil, de manifestações da sociedade contrária a isso, a esse descontrole. Então, nós apresentamos projeto de lei para que isso seja reajustado de acordo com o INPC. Isso, esse ano, geraria um reajuste para o ano de 2014 de em torno de 6%. Só estão reajustando em 10%, a média 10%, algumas 11%, 12%, bem acima da inflação. Portanto, não é justo que o cidadão pague esse reajuste. E além do que, os outros custos embutidos nessa questão. Eles vieram argumentar que era por conta dos investimentos. Nós temos contestado porque investimento não pode ser colocado na conta do usuário da escola privada, do pai, que vai se esforçar para pagar. O investimento é do lucro que a escola tem, que a entidade privada de ensino tem. Então, estamos estabelecendo essa proposta. Hoje não tem regra? Hoje não tem regra, o controle, não há um controle. Quer dizer, eles reajustam do seu modo, da sua forma. Então, isso não pode, é uma concessão do poder público. Então, nós estamos buscando regular isso. Obrigado.